Nós é o terror do inimigo, pelar nós é o prefiro Só mesmo aconselhado, só corre bem sucedido É só drogada, tome, tchau sem compromisso 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 Nós é o terror do inimigo, pelar nós é o prefiro Só mesmo aconselhado, só corre bem sucedido É só drogada, tome, tchau sem compromisso É só drogada, tome, tchau sem compromisso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.